O tamanho, estilo e design da sua mochila devem ser determinados pelo seu meio de transporte. Os veículos podem ou não funcionar. Se funcionarem corretamente, os residentes das zonas rurais vão considerá-los mais vantajosos para os seus esforços de fuga. Aqueles que vivem em uma metrópole com alta concentração populacional descobrirão que os veículos são completamente inúteis dentro dos limites das cidades e arredores. Nessas áreas, as viagens envolverão caminhar, andar de bicicleta ou selar um cavalo do estábulo da polícia próximo, se a cidade anteriormente empregasse patrulhas a cavalo, é claro. Este será um aspecto extremamente importante a ser levado em consideração ao decidir que tipo de mochila usar nos procedimentos de emergência. Os residentes da área rural podem estar inclinados a armazenar tudo o que pretendem levar consigo num reboque de armazenamento no quintal. Eles podem conectar a carretinha quando chegar a hora, com os veículos e a rota de viagem corretos estabelecidos, e percorrer confortavelmente de casa ao esconderijo. Os habitantes dessas regiões também podem optar por ter as malas prontas e aguardar num veículo de fuga preparado para tal evento. O tamanho e o estilo das suas mochilas serão muito maiores e capazes de transportar conteúdos do que as utilizadas pelos cidadãos das grandes cidades. Se você mora em uma região metropolitana ou suburbana, viajar de bicicleta pode ser uma opção que você está considerando. Você pode considerar adaptar sua bicicleta antes de precisar dela. Esses pequenos dispositivos práticos tornarão mais fácil levar sua mochila ou malas durante a viagem, pelo menos até chegar aos cantos mais difíceis do mundo, onde o concreto e o asfalto dão lugar à floresta e à água. Uma pequena mochila de ombro pode ser tudo o que você precisa. No entanto, se a necessidade de transportar mais conteúdos for demasiado forte, valerá a pena estar preparado. Em alguns casos, caminhar será a única opção disponível para empregar, com sucesso, uma estratégia de saída de um determinado local. Em muitos casos, haverá mais de uma pessoa no grupo de viagem. Cada uma dessas pessoas exigirá suas próprias necessidades e deverá ter uma mochila pessoal construída ou pronta para elas. As crianças pequenas e os bebês não poderão transportar suas próprias mochilas, pelo que um dos adultos terá de suportar um fardo mais pesado. Dependendo da idade das crianças, a bagagem de saída pode ser maior que a dos pais. Se isso se aplica a você e ao seu clã, você precisará fazer os ajustes necessários e compensar a inclusão de itens adicionais. Seu sistema de transporte montado no ombro também pode incluir uma bolsa canguru para a criança. Se alguém aí tiver mais ideias, deixe nos comentários e ajude uns aos outros. E lembre-se, esteja sempre preparado!